Olá, esse é o nosso canal Filosofia em Comum. Aqui toda semana você encontra vídeos com temas filosóficos e vocês podem acionar as notificações e recebê-los. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Nosso assunto de hoje é a sociedade do espetáculo. Esse é um termo, uma expressão que foi cunhada por Guy Debord, um ativista, poeta, cineasta, pensador, revolucionário, segundo ele mesmo, francês, que escreveu um livro chamado Sociedade do Espetáculo, publicado em 1967. A tese fundamental dessa ideia da sociedade do espetáculo é justamente a de que o capital, nesse momento do capitalismo tardio, o capital se transformou, chegou a um tal nível de acumulação que ele se transformou em espetáculo. Então, ele se transformou em imagem. O espetáculo não é simplesmente um conjunto de imagens, mas ele é, sobretudo, uma relação social, uma forma de relação social que é baseada nas imagens. Isso significa que o império do aparecer suplantou o campo, o território do ser. Isso significa que ter, inclusive ter, que já era muito importante na época do capitalismo, se tornou menos importante do que parecer, inclusive do que parecer ter. E, nesse caso, o que o Guy Debord está alertando é que a sociedade esvaziou, fez os seres humanos perderem a sua consistência como seres, ou seja, a sua consistência ontológica, e todos nós nos transformamos em simulacros. E ele escreveu esse texto nos anos 60, quando a televisão, o cinema, estava em alta, mas a propaganda, sem dúvida, mas ainda não existia internet. Então, a pergunta que nós podemos nos colocar é o que será que Guy Debord diria hoje, quando surgiu a internet, e quando as nossas relações sociais são mediadas também por esse tipo de imagem digital. Hoje em dia, nós temos o YouTube, por exemplo, através do YouTube que nós estamos nos relacionando. Eu não sei quem vocês são, vocês também não sabem quem eu sou, mas isso não importa. O que importa para o espetáculo é aquilo que se coloca no reino do aparecer. Isso que é valorizado como imagem. A imagem, por si só, se tornou uma espécie de capital. Ela vale mais do que qualquer outra coisa. E as pessoas são medidas, elas são mensuradas, a partir dessa competência ou incompetência, dessa potencialidade ou impotência de se colocarem, de participarem desse mundo dos vídeos. Há um consumismo do capital que é a imagem, um consumismo da imagem. E uma economia política da imagem. E nós precisamos refletir sobre isso se quisermos ter algum nível de autonomia e liberdade em relação a esse território, a esse império das imagens que domina as nossas vidas. É preciso conhecer isso. E esse conhecimento pode ser a chave, enfim, da nossa autonomia nessa época. Aqui no fundo, só por curiosidade, tem o panteão, que é um velho templo, um velho templo do poder e um templo do poder sempre é um templo também do espetáculo. O espetáculo é uma noção antiga. O Guy Debord coloca que a sociedade do espetáculo não é uma sociedade que surgiu hoje, é uma sociedade que vem da época das religiões, que permanecem, aliás, entre nós. E foi com as religiões que o universo da mídia, o universo dos meios de comunicação de massa, aprendeu a produzir estrelas, stars, vedetes, celebridades, influencers e coisas do tipo. Então, esse mundo do espetáculo é um mundo que capitaliza isso de uma maneira jamais vista, mas que tem história. A história da mídia é também a história das sociedades religiosas, das sociedades que usaram a religião e que manipularam a fé e que funcionaram à base dos ícones e dos mitos icônicos, dos mitos fantasmáticos, enfim, desse universo que é o universo do eidolon, o universo dos ídolos, o universo das imagens que são sacro-santificadas a partir do seu poder, do seu capital. Então, são questões para a gente se colocar nessa nossa época em que a gente acredita que as religiões já passaram. Existem, evidentemente, religiões do mercado que mostram que nada passou, mas são questões para a gente se colocar. Vocês podem mandar perguntas e fazer seus comentários que a gente vai responder à medida do possível e vai ser muito interessante também poder responder as perguntas de vocês aqui pelos vídeos. Então, aguardamos as suas considerações e perguntas e provocações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.